Oie! Vocês provavelmente já viram que tá tendo um especial aqui no canal e é o especial de 10 mil inscritos e aí eu fiquei pensando em algum vídeo bem diferente pra colocar nesse especial e hoje eu vim contar pra vocês quais são os meus 10 vídeos favoritos aqui do canal eu vou deixar o link de todos os vídeos que eu citar aqui embaixo no box de informações então se você perdeu algum vídeo ou não tava inscrito no canal ainda quer reassistir, enfim, os links estão todos aqui no box de informações também vou deixar passando aqui nos cards alguns links de alguns vídeos pra vocês e vamos lá saber quais são os meus preferidos o meu vídeo favorito, eu acho que é o favorito de todos é um vídeo onde eu ensinei o truque dos meus cenários não esse cenário que eu tô usando hoje, mas os cenários que eu faço que são bem baratinhos, então é um vídeo com dicas pra quem também tem canal no YouTube ou pra quem tem blog, gosta de fotos fofas e se vocês não viram esse vídeo vocês precisam ver a qualidade dele não tá assim muito boa mas foi um vídeo que eu queria muito compartilhar essa dica então foi um vídeo que eu gostei muito de fazer justamente por querer compartilhar e também pelo retorno que eu tive sabe, muitos comentários positivos, eu vi muitas pessoas usando a técnica depois então eu fiquei muito feliz com esse vídeo outro vídeo que me deixou muito feliz foi um vídeo que é recente, ele é de abril e é um vídeo ensinando a montar um kit básico de maquiagem então assim, é um kit pra quem não entende nada de maquiagem pra quem tá começando agora, não tem nada e quer começar a montar a coleção esse vídeo é especial pra essas pessoas eu gostei muito do vídeo, eu achei que a luz não ficou tão boa, nem o ângulo mas a qualidade do conteúdo do vídeo foi um vídeo que eu pensei bastante, anotei, pesquisei, né, pra falar com vocês então o que me faz gostar tanto desse vídeo é com certeza o conteúdo dele, né as dicas e as coisas que eu ensino e transmito nesse vídeo mais um vídeo que eu amei fazer e foi, acho que o primeiro vídeo falando de esmaltes aqui no canal foi um vídeo com sugestões de esmaltes pro carnaval eu nem apareço nesse vídeo deu muito trabalho fazer porque eu colei luzes pra fazer um fundo eu montei um mini cenário eu pintei as unhas com cada uma das cores que eu sugeri pra mostrar melhor as cores pra vocês então foi um vídeo que deu um pouquinho de trabalho pra fazer mas eu achei que o resultado ficou lindo lógico, dentro das minhas possibilidades e eu gostei muito daquele vídeo se vocês não viram, vale a pena ver porque ele tá todo fofinho embora os esmaltes sejam pro carnaval vale a pena ver o vídeo porque ficou bem bonitinho mesmo e se vocês gostarem muito dele eu posso fazer naquele estilo pra outras datas ou outras épocas vocês sabem que aqui no canal tem muitas receitas e tem uma receita em especial que eu gostei muito de fazer que foi a receita que eu fiz pro dia das mães que é uma receita de manjar branco e eu gostei muito de fazer porque eu nunca tinha feito e eu gostei dos bastidores daquela receita porque minha mãe teve que ficar do meu lado me explicando ali como fazer as coisas porque eu nunca tinha feito é uma receita dela e por isso eu escolhi essa receita pro dia das mães e eu achei que também o resultado do vídeo ficou muito bom apesar de aparecer ali umas sombras uma cachorrinha passeando enfim, eu gostei muito de fazer essa receita poucas vezes eu tive a oportunidade de gravar com outras pessoas e os vídeos que eu gravei com outras pessoas são com a sobrinha do meu esposo ou com a minha prima e tem um vídeo em especial que foi gravado com outra pessoa e que eu gosto muito que é o vídeo O Que Tem Na Minha Boca O Desafio, né? O Que Tem Na Minha Boca que eu gravei com a minha prima Jéssica gente, eu ri muito fazendo o desafio eu ri mais ainda editando o desafio e quando eu publiquei, que eu fui assistir pra conferir eu ri mais ainda foi muito divertido fazer eu nunca imaginei que eu ia fazer esses vídeos divertidos assim no canal e eu gostei muito a Jéssica também me contou que adorou participar então tá entre os meus vídeos favoritos porque foi um vídeo que eu fiz com alguém e que me trouxe muita diversão um vídeo também de sugestões que eu fiz e que eu gostei muito foi um vídeo de sugestões de batons e esmaltes pro outono foi um vídeo que assim, tive a ideia, anotei as cores e corri pra fazer e achei que o resultado ficou muito legal principalmente eu achei que o retorno foi muito legal eu achei que vocês gostaram muito desse vídeo eu fiquei super feliz tanto que eu fiz o mesmo vídeo pro inverno e pretendo fazer agora pra todas as estações porque eu gostei muito, como eu contei, né? eu acho que eu tô falando várias vezes gostei muito no vídeo, né? então foi um vídeo que eu adorei fazer foi uma ideia que eu gostei da ideia eu gostei de fazer o vídeo das cores que eu escolhi do retorno de vocês enfim, eu gostei de tudo nesse vídeo tem alguns vídeos com dicas e truques de beleza que eu gosto muito, mas eu não queria mostrar todos então eu escolhi um especial que foi um vídeo que me deu trabalho pra fazer porque eu tive que gravar mais de uma vez que é o vídeo com truques pro lápis durar mais tempo na linha d'água então são dicas pra você que gosta de usar um lápis preto ou lápis de olho, qualquer cor pra que ele fixe mais tempo na sua linha d'água e você não precisa ficar retocando ao longo do dia eu gostei super de fazer esse vídeo gostei do retorno dele eu gosto muito de fazer vídeos com dicas mas com dicas que sejam dicas de verdade, sabe? que sejam dicas boas e que eu sei que vocês vão poder aproveitar de verdade aqui no canal eu tenho também alguns vídeos de do it yourself que são os vídeos de faça você mesma, né? de artesanato e eles são um verdadeiro desafio pra mim eu tenho muita dificuldade com isso porque eu não sou uma pessoa muito perfeccionista não sou muito delicada mas tem um deles que eu amei muito fazer na verdade tem vários que eu gostei muito de fazer mas eu escolhi só um pra falar que é o do it yourself da árvore de natal de balas que eu fiz no final do ano passado no final de 2015 e eu ensinei como fazer uma árvore de natal de balas ela fica linda na decoração todo mundo que viu aqui em casa amou todo mundo que viu fotos gostou o retorno de quem assistiu foi muito legal nas redes sociais também então é o meu do it yourself favorito aqui do canal a árvore de natal de balas eu sei que o natal ainda tá longe mas vale a pena vocês assistirem pra já irem se planejando pra fazer no fim do ano tem mais uma receita que eu amei fazer e sabe porque eu amei fazer essa receita? quando eu fiz a minha primeira receita aqui no canal eu apareci na introdução depois eu comecei a fazer as receitas sem gravar uma introdução comigo mostrando só o prato e o modo de fazer enfim, só a receita mesmo e aí eu comecei a ter problemas com cópias dos meus vídeos, enfim e decidi que eu queria aparecer em todas as minhas receitas então eu resolvi começar a fazer a introdução em todas e aí eu comecei por uma receita de torta de pão que também é uma receita da minha mãe então tem isso também pra me fazer gostar do vídeo que eu publiquei no mês passado e aí eu apareci na introdução eu gravei receita no final eu experimentei que é uma coisa que vocês pedem muito nos vídeos de receita, né? que é pra mostrar cortando, servindo, experimentando e eu gostei super de fazer esse vídeo assim tanto que as receitas que eu fiz depois eu estou aparecendo nelas outra coisa que me deixou muito feliz com essa receita foi o retorno ela teve muitas visualizações em muito pouco tempo e ela continua tendo muitas visualizações mesmo hoje, mais de um mês depois de ser postada isso é sinal de que vocês gostaram do vídeo de que estão compartilhando de que outras pessoas estão assistindo todos os dias e pra completar, né? por último, pra fechar os 10 vídeos um vídeo que eu gostei de fazer porque foi um vídeo que me desafiou muito tinha, assim, meses que eu estava ensaiando fazer esse vídeo é a tag 50 fatos sobre mim por que que eu estou falando que me desafiou muito? gente, eu tive que anotar os fatos pra não esquecer porque é um vídeo que eu pensava gente, não tem 50 fatos sobre mim pra contar na minha opinião, não tinha nada interessante da minha vida pra eu contar então eu anotei os fatos e eu aproveitei que era o meu aniversário o dia do meu aniversário e soltei um vídeo extra não era dia de vídeo no canal de acordo com a programação fiz um vídeo extra contando esses 50 fatos sobre mim e eu gostei muito de fazer esse vídeo embora ele tenha ficado longo eu tive trabalho na edição mas foi um vídeo que eu gostei muito de fazer se você perdeu algum desses vídeos e ficou com vontade de ver não esquece que os links estão aqui no box de informações e eu queria muito que vocês contassem pra mim qual é o vídeo aqui do canal favorito de vocês só pra eu saber o que é que vocês mais gostam aqui no canal então vamos combinar assim todo mundo lá nos comentários me contando qual que é o vídeo favorito de vocês aqui no canal se não está inscrito no canal inscreva-se clicando aqui ou aqui embaixo em inscrever-se se não curtiu o vídeo ainda tá na hora de curtir clica aqui na mãozinha pra cima que é pra me deixar feliz e me ajudar a divulgar esse vídeo um beijão e até amanhã tchau